Vlad, e eu vou te fazer uma pergunta agora. Uma pergunta não. Agora eu vou fazer um questionário. Aí quando você vai ensinar os caras a cantar, os caras modão, os caras não sei o que lá, do estilo seu, do estilo que você gosta? Explica pra gente um pouquinho como é que são as tonações e os esquemas assim. Voz grave, voz aguda, voz aguda, vem aqui ó negócio. Por exemplo, se eu for cantar a música do Barreirito... O Barreirito. O Barreirito, por exemplo. É o tal que nem o camadão com o Vlad Boas. Vai lá. Suado. O Barreirito, ele estralava o bigode. Tonalidade Média, professor. Não, como é que é o nome? Tonalidade Média. Média. O que é sério? É. É. Para que... É. É. mas na tonalidade natural da voz. Ouvir dela tanto, deixá-la magoada, arrancar-lhe o franto, esgotar meu ódio, era meu desejo. Porém, eu pego a frente, não sei o que faço, esqueço de tudo, caio nos seus braços e louco de amor. Me cumpro de bem. Lá de Borges, não tá o que mesmo, só o modão. A base dessa do Barreireta é arrebenta, gente. Tá louco. Barreireta, eu sou apaixonado. Quem que não leu aí? Quem tem a de louco que não leu. Essa aqui é conhecida demais, ó. Faz outra moda aí pra nós. Não, não quero que não te... Que amor pela mensagem... É pouco pra nas mãos. Não, não repare meu jeito. Desculpe, querido, mas eu não aceito. Querido, querido, agora me surpreender. É que é isso, Vlad Borges, um toque nerd do seu modão. Valeu!